Oi pessoal, tudo bom com vocês? E olha eu aqui outra vez e hoje eu vim com uma dica maravilhosa de como tirar as manchas amarelas do travesseiro sem muito esforço. Então, quer aprender a tirar as manchas amarelas do travesseiro? Aqui eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer sem nenhum esforço, pessoal. Então, não saia do vídeo e assista o vídeo até o final. Então, na hora de limpar a casa, muitas vezes deixamos de lado a limpeza dos travesseiros e colchões. Mesmo que utilizamos diariamente, a gente quase nunca limpa, né? Então, e quando foi a última vez que você limpou seu travesseiro? Se faz um tempo, é provável que ao retirá-lo da capa, você vai se deparar com manchas amarelas, possivelmente de suor ou saliva. Mas não se preocupe, eu aqui encontrei o melhor truco de limpeza para deixar o seu travesseiro como nu. Removemos as manchas amarelas e deixando com um branco brilhante. Então, anote aí todas as diquinhas para vocês colocarem em prática. Aí depois vocês vêm aqui no comentário e diz se realmente funciona, ok? Então, mas o essencial antes de mais nada, para saber como tirar as manchas do travesseiro, vocês têm que ler as informações da etiqueta, pois cada material tem indicações diferentes. Desse modo, é preciso conhecê-las antes de escolher o método de limpeza. Isso é necessário para que você não corra o risco de usar um produto inadequado no seu travesseiro, que pode piorar ainda mais as manchas ao invés de acabar com ela. E você pode até mesmo danificar a peça. Com o tempo, o suor, o óleo corporal, as células mortas da pele e os fios de cabelo desgastam seu travesseiro e colchão, além de acumular seres nocivos à saúde. E assim, sem que você perceba, criar condições que possibilitam a formação de colônia de ácaro, bactéria, vírus e mofo. Isso pode ainda agravar o estado de saúde de pessoa que já sofre de alergia, asma e outros sintomas respiratórios. Portanto, limpa o travesseiro e, antes de mais nada, uma proteção à sua saúde. Por isso, veja como limpar de forma eficiente e sem estragar o item. Agora que você já sabe que o travesseiro pode acumular uma grande quantidade de sujeira, poeira e até ácaro, isso mesmo. É o que acontece se não for bem limpo com frequência. Eu vou revelar o truque infalível para dar adeus àquelas manchas amarelas e anti-higiênica no seu travesseiro. Então, nós temos que pensar que, lavando apenas a capa do nosso travesseiro, estará protegido e, com isso, poderemos cobrir as manchas. Mas não! As capas são respiráveis e absorvem grande parte dessa sujeira, que geralmente vem da nossa saliva ou suor, a ponto de ser prejudicial à nossa pele ou até mesmo nossos cabelos. Então, com apenas alguns produtos domésticos e algumas gotas de limão, seu travesseiro ficará cheiroso e sua cor branca original vai brilhar. Então, antes de lavar sua almofada, você deve verificar-se dos cuidados especiais que necessitem em função do tipo de enchimento. Os três recheios mais comuns são travesseiro de latex, travesseiro de espuma, aquela espuma viscoelástica, sabe? E travesseiro de fibra. Para saber o tipo da sua almofada, consulte a etiqueta de lavagem para saber a sua composição. Então, assim que conhecerem, aí vocês podem correr e fazer essa receita caseira, para deixar a sua almofada como nova. Então, para essa receita, você só vai precisar de uma xícara de detergente para roupas, uma xícara de detergente biodegradável para lavar louças e uma xícara de água sanitária. Aí você vai misturar bem 3 litros de água e 125 ml de suco de limão e 250 ml de água oxigenada e meia xícara de borax. 3 luvas para proteger a sua mão, água quente e como limpar o travesseiro passo a passo. O primeiro passo, você vai colocar a almofada na máquina de lavar no ciclo de água quente, no máximo 30 graus. A segunda etapa, você vai colocar o detergente na gaveta apropriada e adicionar o amaciante de sua preferência. A terceira etapa, escolha o programa mais adequado e selecione a função para enxaguar a almofada duas vezes. A quarta etapa, você vai preparar a solução que atuará como alvejante. Você vai misturar os 3 litros de água, 200 e... não, vai pegar 125 ml do suco do limão e 250 ml de água oxigenada. E a quinta etapa, basta você lavar o travesseiro aplicando a solução, aquela solução que você preparou nas manchas amarelas. Deixando a mistura agir por alguns minutos e depois enxagou. E a sexta etapa, você pode deixar seu travesseiro secar ao ar livre e pronto. Seu travesseiro ficará completamente branco e parecerá novo de novo. Algumas gotas de limão e pronto. E o branco novamente. E tem essa segunda dica também para lavar o travesseiro na máquina. Então, como falamos após verificar a etiqueta do produto, você vai verificar que alguns materiais podem ser lavados na máquina e outros tem que lavar a mão. Então, dessa forma, depois que você conferir, você pode iniciar a lavar. Para isso, coloque um pouco de sabão em pó na sua máquina e selecione o ciclo suave do eletrodoméstico. Dependendo do tamanho e capacidade da sua máquina, coloque dois travesseiros ao mesmo tempo. Isso vai ajudar a equilibrar a carga. Em seguida, espere o ciclo de lavar e terminar. Depois que o enxago na máquina for realizado, é importante secar os travesseiros por completo para evitar a poliferação de um muflo. Por isso, verifique novamente a etiqueta para saber se a secagem na máquina é permitida. Caso contrário, deixe o travesseiro em local bem ventilado ou o ar livre, exposto ao sol. Lavagem à mão. Com bicarbonato e vinagre. Outra dica de como tirar a mancha de travesseiro é uma receita caseira. Para fazê-la, comece retirando a capa ou a fronha do travesseiro e lave separadamente. Depois, você vai preparar uma solução com duas colheres de sopa de vinagre, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e água suficiente para cobrir o travesseiro quando ele estiver de molho. Em seguida, você vai misturar tudo e coloca o travesseiro na solução por até uma hora. Deste modo, o bicarbonato e o vinagre vão eliminar grande parte da sujeira impregnada. Além disso, eles possuem a propriedade que possibilita clarear o tecido e retirar as manchas. E você também pode esfregar com limão. Para retirar as manchas, sabe que o suco do limão é um excelente aliado? Dessa maneira, basta aplicar o suco sobre o local manchado e esfregar. A acidez do limão vai ajudar a remoção e vai eliminar o amarelado do seu travesseiro. Após a aplicação, esfregue delicadamente o local e faça a lavagem normalmente. Além de tirar todas as manchas, você também vai conseguir retirar também todo aquele suor que fica impregnado no travesseiro. Você também pode estar usando detergente neutro e vinagre. Nessa receita, você vai só usar o detergente neutro e o vinagre para saber como tirar a mancha de travesseiro de forma. Essa solução é muito indicada para tirar as manchas de baba. Então, coloque uma colher de chá de detergente neutro e um copo de água gelada. Molhe a mancha e borrife um pouco de vinagre branco. Depois, com um pano seco, absorva o máximo do produto que conseguir. Agora é só levar o seu travesseiro normalmente com sabão. Você vai lavar normalmente com sabão e deixar secar bem. E aí pessoal, gostou da diquinha de hoje? Se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreva no canal para ficar por dentro de mais diquinhas como essa. E tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.